e fala galera do brincando de fazendinha de volta com vocês aqui trazendo mais um vídeo né é um vídeo de pedido aí do nosso parceiro que tem pedido para gente gravar né pessoal o vídeo vacinando o gado aí é hoje a gente vai vacinar o gado o gado já tá preso ali no curral ó não sei se dá para ver pessoal começou a chover e a gente vai talvez tá uma parada no vídeo a gente não tá gravando todos os dias porque tá chovendo muito então a gente tem que tá parando ok ó começou a virar chover já ó também que ele aguarda a câmera do telefone vou mostrar para você mas tá chovendo pois é galera que tá pingando água aqui em cima da casa aqui ó deu uma enxada mais um pouco aqui parou é isso aí galera voltando aqui você se inscreve no canal deixa o like compartilhe se assiste o comercial do início ao final e vamos para o pega a gente vai levar lá para o outro curral galera ah pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui esse aqui são os nossos cavalos de vaquejada só a gente adubou aqui o nosso pastor que ele tinha ele tava morrendo a gente resolveu botar um adubo nele jogou fertilizante de verdade nele aqui ó isso aqui é fertilizante esse negocinho branco aqui ó isso aqui é adubo a gente jogou nele aqui ó para melhorar o pasto tava muito fraquinho a gente botou isso aqui ó esse lado baixo dele aqui porque isso aqui é grama aí tava morrendo aqui atrás aqui ó tava ficando fraquinho e o cavalo tá aqui porque os pastos estão cheios de fertilizante e é isso aí galera vamos embora aí galera o caminhão já tá saindo aqui ó já vai levando aqui para esse caminho para levar a boiada apesar de ser pouco boi e aí e aí olha galera os caminhões já estão chegando aqui lá chegou eu vou lá no turral olha só a dn aí ó pois é galera olha os caminhão aí ó tudo aí ó o caminhão o gato tá no curral que esse caminho aqui é uma rapidez errada tá mostrando aqui ele já deu umas vaca parida né vaca de leite essas galinhas aqui ó ai galera as galinhas aí ó a ninoninho ali ó a porca tá dando mamá para um leitão eu digo que a gente nunca fez o chiqueiro né nunca chegou o porco novo também vambora seguindo com fé que mora a gente vai enxergar esses porcos novos pois é galera o caminhão já tá no ponto aí para ser carregado ó quando a gente acabar de carregar a gente volta com vocês aí tá ok vambora para o pé pois é galera aí ó o caminhão já vai saindo aí ó palpado já de boa hein vai puxando para cá já que é para esperar o outro aí que tá entrando já também já ó vai o 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 é o c o 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 Só a estrada, como é que tá aí a situação da estrada aí, ó. Música 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 Galera, tamo chegando aí no curral aí, ó. Vou assinar a boiada. Música O caminhãozinho tá se preparando já pra desclassinado, pra ser descarregado. Música O gato e o gato e a namorada dele aí. Música Galera, esse aí é do caminhão de vaca, as vaca grande aí que estão encostando aí, ó, pra ser vacinado. Música Música Galera, começou a vacina aí, ó. Vai começar a entrar aí, ó. Música Pois é, galera. Você tá vendo aí o dor boi aqui dentro, né? Dor boi no brindinho. Vou pegar a vacina aí agora. Quando eles acabaram, eles vêm pra cá, pra esse cantinho aqui, ó. E vamos embora lá. Pois é, galera. Aí, ó. Os cabajos estão com a vacina na mão aí, ó. Aí, eu já fui vacinado. Abrei na porta aí pra sair a boiada aí, ó. Música É, tá entrando outras vacas aí, ó. Pra ser vacinado. Essa é uma gruserazona, tamanho do chavellão dela. Música Pessoal, a outra porta dela, ela tem nem esse esquema daqui, ó. Pra não tá abrindo, é assim, ó. Olha, galera. Os vacas já estão aí dentro, aí, ó. Só que já foram vacinado também, ó. Vou abrir aqui, ó. Tiro elas aí pra fora. Música Sem pra fora, aí, ó. Música 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 Vem, galera. Uma vaca holandesa entrando aí, ó. Pois é, galera. Entrou duas aqui, ó. Entrando a última ali, apertando aí, ó. Entrou duas aí. Três, né. Entrou três aí. Como é que tá aí, ó. Entrou três aí, ó. Aí, está vacinando aí, ó. Já vacinado. Aí, agora, vamos abrir a porteira aí, ó. Música 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 Lera, o nosso gado é pouco, que é só gado de leite, pessoal. Por isso que o nosso boiado é pouco. Música Isso aí, na última vaca, aí, da, 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 abretada. Música Esses boi aqui, eles vêm tomar só vitamina, esse outro aqui, boi de rodeio, que é o nosso reprodutor também. Uma só vitamina, as últimas duas vacas estão entrando já, também, ó. Vou ficar filmando aqui, do breite, aqui, ó. Música 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 Eles estão vindo aí, galera. Música 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 E aí, galera, eu já fui vacinando essa daqui, ó. Música Música Estão vindo aí, ó. Acabou que vacinado essa daqui. Música Essas duas últimas. Música Ai, tem. Só a vaca, galera, só essas vacas aqui, ó. E a gente está esperando chegar a vaca nova também, que aqui a gente só tem 10 vacas, 7 vacas de leite, 7 vacas de leite e 2 terros de rodeio, aí tem a nossa bezerrada também que vai para vacina, todas as vacas estão paridas, e a gente vai botar agora os bezerros para vacinar, quando tiver com os bezerros aqui no curral que estão ali, a gente vai ir com vocês aí, tá bom? Galera, a bezerra da rata está aí, só na espera agora que a gente vem botando eles aqui o breite já está com as portas abertas aí, que é para tocar a bezerrada, e é isso aí, quando tiver a guarda no breite, a gente volta com vocês aí, pessoal. Moçada, a primeira bezerra está entrando já no breite aí, chegando na hora de próxima aqui a gente vai fechar a porta aqui, esperar ainda, fecha o breite. E aí galera, tem 4 bezerros aí, no pasto aí, como é que está aí. E aí a gente vai vacinar já também, no breite, a gente vai vacinar já, e solta eles aí. Pessoal, teve alguém que me assoprou aqui dizendo que não é pasto, é breite, nossa diretora. Pois é galera, aí ó, bezerrada já foi né, primeiro breite que diz erro já foi, só a gente tem um intervalo aí, só mais 4 bezerros que a gente está botando aqui para entrar. E aí, já foi aí. Já foi galera, tudo vacinado aí agora. Tudo vacinado, os boi tudo vacinado já, as vacas tudo vacinado, os bezerros tudo vacinados. Galera, a boiada já foi toda vacinada, toda aqui. Agora a gente vai botar os caminhões lá de volta para retornar com a boiada para a fazenda, tá bom? Galera, os boi já estão aqui para se vacinado, os caminhões estão aqui para embarcar a boiada. Pessoal, aí quando a gente vai acabando de embarcar, a gente vai faltar com vocês aí, tá bom? Tchau. E aí galera, o caminhão já carregou aí, sendo carregado. Agora esse outro aqui vai carregar também, ó. Carregar a bilhão zerrada aí, ó. Galera, já carregou o caminhão aí, ele já tá saindo aí agora. Agora a gente vai voltar pra fazenda pra descarregar o gado. E aí galera, a gente tá descendo agora pra fazenda aí, ó. A gente vai levar a boela pra fazenda, acabou de ser vacinada, só tá no pasto. A gente vai jogar ela diretamente no pasto lá, no curraldo, e depois vai tá no pasto. O caminhão aí, tá saindo pra fazenda. O caminhão aí, tá saindo. Pois é galera, a gente chegou aqui na fazenda agora aí, ó. Vamos desembarcar o caminhão. Galera, o caminhão já descarregou aí, ó. A boiada aí, tudo aí já. Descaminhão aí. Pois é galera, a boiada aí, ó. Nossa, a sordene aí, ó. Agora a gente volta eles pro pasto, quando a gente voltar, eu interno a gente volta com vocês aí, galera. Galera, o gado tá no pasto aí, ó. Só o vídeo é isso. Peço de vocês aí que assistiram, se inscrevam no canal. Compartilha, deixa o like. Assista os comerciais do início ao final pra nos ajudar a comprar mais animais pra nossa fazendinha. Olha como é que tá nosso pastinho aí, ó. Pra nos ajudar a comprar mais animais pra nossa fazendinha. E é isso aí galera. Passa lá no canal também nosso parceiro, o Fazendinha de Brinquedo. E se inscreva lá no canal nosso parceiro pra nos ajudar lá no... É pra nos ajudar também, né? Pra ajudar o nosso parceiro lá. Se inscreva lá, Fazendinha de Brinquedo. Se inscreve lá no canal dele. Vou deixar aqui no link na descrição aqui o vídeo lá do canal dele, tá ok? Se já lá se inscreve, compartilha também no canal dele. Deixa o like lá pra fortalecer. Valeu, obrigado.